Fala galera, tudo beleza? Hoje eu vim trazer um vídeo mostrando o Kenshin no nível 60, né? Full, nível X Bom, vamos fazer um vídeo, né? Eu vou tentar fazer um vídeo assim, todo mundo no nível X, beleza? Vamos lá, o Kenshin no X ele fica com 49 mil de ataque 4991, divida 76838 Recuperação 136 mil, resistência 45 mil Eu acho ele um personagem excelente por conta da passiva, né? Mais 30% de ataque contra as tias marciais, após bloqueio bem sucedido de um ataque especial Por 2 segundos após o ataque de Kenshin, tornam-se não bloqueáveis e críticos Beleza? A gente vai testar ele um pouco, né? Jogar algumas partidas, é claro Essa equipagem de afinidade, que eu sempre me esqueço Beleza, esse aqui é... Beleza, o meu set de gear pra ele Eu prefiro colocar o seguinte Martelo da fúria, pra ele começar com uma barra Além dele ter mais chances de crítico E aumento no ataque de 20%, né? Beleza Eu gosto de jogar com o demônio vinculado Porque como ele dá muito dano, então ele pode se curar Se ele fizer uns 200 mil de dano, ele pode se curar até 50 mil, 60 mil Eu poderia colocar aqui a... Quem? Eu poderia colocar o Medallion das Almas, mas eu vou... Ah, porque eu coloquei esse cidadão aqui Porque mesmo que ele tá no nível 1 É... Ó... Todos as... Mais 50% de dano crítico, então o Kenshin vai se beneficiar da passiva dele 50% do Syrax e 50% desse Então o Kenshin vai ter 100% de dano crítico 100% a mais, né? Já que ele faz dano crítico na passiva Com o Tribor que eu vou com... Beleza, eu vou com... É dano legal, mas o Máscara de... Não, o Máscara de Jogo... É, pode ser Eu já com a Armadura Cibernética, mas eu quero botar a Viro Que eu quero enfrentar o time de nível alto Mas o foco aqui é testar o Kenshin, beleza? Eu vou colocar ele só por conta da passiva, né? Ele só vai servir pra morrer mesmo Mas eu acho que eu vou enfrentar o time de nível alto, né? Se jogar no Kun Eu preferia colocar um ou outro, mas vamos lá O Kenshin ficou com 58 mil de ataque Graças ao... Ó, o time de nível X Ficou bom A gente vai testar o Kenshin, beleza? Ele pode ser perigoso, assim, pessoal Eu acho ele bom O problema dele só é a saúde dele Que é um pouquinho baixa, né? É, 78 mil, né? Mas pode ser corrigido com... Eu não entendi por que ele colocou... O Kenshin é o único ponto fraco dele Se ele for drenado, ele fica com a posição Ataques que são não bloqueáveis, né? Aí não tem como se beneficiar da passiva dele, né? Esse é o problema Esse mal tá se dando aqui logo, ele é chato Pronto, escapei do golpe do tremo Eu acho que ele ia trazer, no caso, no caso, no caso, esse golpe do tremo Se ele usar o especial 2, ó, ferrou Ó, aí não ia ser muito bom pro Kenshin, ó Porque uma boa parte... Meu Deus, ele deu 38 mil Ah, droga, por que você não joga o especial em... Bora tentar agora Ele vai fazer muito dano 288 mil Ah, droga, eu vou ter que... Ih, se ele usar o especial, eu tô... Eu tô ferrado Vou ter que usar o especial, né? Vencemos, beleza Passamos um pouco de sufoco, mas... Esse Kenshin é bom usar assim, entendeu? Com o martelo da fura E esperar o oponente usar o especial Porque aí os ataques dele ficam críticos, né? 100% Aí com 100% de dano crítico, a gente pode tirar muito dano com ele Aí como eu coloquei o demônio vinculado Então ele pode se curar Tipo, 200 mil de dano Ele pode converter desses 200 mil 50 mil pra saúde dele Só como eu expliquei, né? A fraqueza dele são... Ataques especiais que não são bloqueáveis Tipo esse tema E o último não que é com ele Não é se a gente faz um dano alto aqui com ele Tem que esperar alguém usar... No caso tem que esperar alguém usar... No caso tem que esperar alguém usar o especial, né? Bloquear e esperar ele usar Ah, ela vai usar o negócio... Ixi, não, acho que vai ficar fraco Mas guarda dele mesmo assim Não tem DC, exato 159 mil, uma tela com hit No caso ela usou o debuff, né? De enfraquecimento Então, mas eu acho que causa menos dano Vai ver, vai 61 mil Muito bom Eu já cheguei a fazer 100 mil no especial 1 Nem acreditei Porque eu tava sem live Foi contra o Triborga Acho que foi contra o Silvio Zero Todos dando crítico ainda Graças a passagem Ó, esse é o problema De... Ataques não bloqueáveis contra ele Ele morreu Nada é pra ganhar saúde assim Eu não entendi Eu não entendi Eu sou de borra do Silvio Zero Ela matou o Kench, essa maldita Beleza, vamos pra terceira luta Opa, eu não vou colocar o Kench primeiro Porque se matar, pode matar meu Kung Lao Opa, eu não entendi Isso. Eu tô esperando que a gente se carregar pra poder ensinar muita coisa. E ele faz um pouco de dano baixo, né? Não tão alto, mas... Olha o que ele é especial. Quero ver se o tiro será, né? Ele é especial, meu filho. Outro bom setup que é bom pra usar coisa de equipamento é a bola e correm de moloque, né? Porque tem chance de o ataque se tornar letal, que dá pra fazer muito dano, além de quebrar a defesa, né? Ó, o problema dele é dreno, ó. Tchau. 251 mil. Tá precisando de poder? Ai, droga, não deu tempo. Mal que ele é imune de nitrito, né? Mas ele vai torrando de dano. 26 mil ainda foi ruim. Inter Adding Eu vou tentar usar esse espesial sem... usando as espesia não. eu usei porque ele vai treinar ou eu prefiro que ele não treine o meu poder a droga na hora que eu fizer o especial é combate especial mas vai né porque o espectro dá pra vocês pra mim nunca funciona isso não vai dar pra deixar isso não vai dar eu odeio porque a máquina é espectro é escudo de ossos como o filho falou água venta escudo de pedra escudo de chuva escudo não sei do que uma piada opa um escopio ah não time de raio x velho que bosta eu acho que o escopio já tá com raio x né se não deve estar com o pode usar ele cai mas o chapéu continua o segundo pode ser um problema porque o ataque dele é só agarrão né o que é esse é um que você é ó se eu aperto e eu já precisava porcaria mais vale a pena tomar 158 mil Ai, que copo maldito Que coisa especial Que coisa especial, seu maldito Agora a gente vai usar, ah maldito, ele estacou Mas esse, ah não, o Scorpio vai salvar ele Desgraçado, salvou Ah, ele está brincando que o Spectro salvou ele Eu ia usar o Escudo de Oce para me safar do Raio-X Uh, agora eu não dei mal A gente vai ganhar mesmo assim O Spectro só dá para a máquina, velho Eu não consegui um Spectro ainda Tá de brincadeira Ué, a gente ficou cuidando um pouquinho Ah, eu acho que a resistência do meu saco é alta É, acho que foi isso Última luta aí Escorro a Semente do Inferno Mas esse Kensho pode ser uma arma boa assim Por isso que eu recomendo esse time assim Times que aumentem o dano crítico do Kensho Assim ele pode tirar muito dano Usa o Especial O que eu coloquei ele? Esse é o problema, ó Especial que quebra o bloqueio Agora vai Tô soma Ah, tô aí a mão ainda não crítico, né Tira a mão é brincadeira Se eu se for pra lá Eu tô defendendo Vai tratar pra Milena Não cai nesse golpe velho não, meu filho Ela deve estar usando a bola e corrigindo o Moloto Se eu preciso esquecer a ficaria não bloqueado Com certeza Ó, ela acabou ainda não, minha lesão Agora você tá morta Tchau Então segura essa rede aí, meu filho Impressivo Só de duas Duas Ah, eu ia zoar ele com o Pung lá, ó Tchau 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 Tchau